Se não estiver explodindo em você, apesar de tudo, não faça. A não ser que saia espontâneo de seu coração e de sua mente e de sua boca e de suas entranhas, não faça. E aí pessoal, eu sou o Wilson do Carless Home e no vídeo de hoje eu vou continuar a falar um pouco mais sobre o que motiva a gente para fazer as músicas e tal. E eu citei no começo agora deste vídeo, eu recitei um poema Então você quer ser um escritor do Charles Bukowski, o charlão da massa? Aliás, eu vou colocar até o link da tradução do poema na descrição do vídeo. E embora esse poema tenha aparecido para a gente depois que a gente fez uma reunião sobre o que seria o canal aqui, eu, a Karina e o Rafael, ele ilustra bem o que a gente estava pensando. Então o charlão da massa fala em entranhas. O Carl Rogers, da psicologia humanista, fala em tripas. E eu não sei nem a tradução, eu preciso ver no poema oficial, original, mas a... Pode falar bastante em guts. Então isso é uma coisa que a gente valoriza muito na música. Aquela coisa, a música sincera. Até falaram que o nosso canal era um pouco desorganizado, porque a gente tem música em japonês, tem música em espanhol, tem música em português, em inglês e tal. E essa desorganização em parte é porque a gente queria que fosse bem espontâneo. Então assim, putz, deu vontade de tocar a tua música. Toca. Então assim, eu acho que raramente, eu acho que não tem nenhuma das músicas que a gente postou, que a gente gravou e fez o vídeo, a gente, sei lá, não queria tocar. A gente escolheu e tocou. Então assim, ah, putz, tá... Ah, é aniversário de fulano. Putz, vamos fazer uma música dele? Às vezes, de um... Olha, olha, um ornitorrinco na TV. Vamos tocar a música de fulano? Então basicamente é isso que motiva a gente. E... Não sei se vocês já perceberam, quem acompanha o canal, a gente transforma muitas músicas e faz uma versão blues. E... Isso também é o fato que a gente adora blues, a gente é fã de blues, a gente é louco por blues. E... Música negra em geral. Aliás, assim, não sei se a gente pode falar em dívida histórica, mas... Eu posso falar por mim. Eu devo tudo aos negros. Principalmente aos negros americanos, aos negros brasileiros também, mas... Eu gosto muito de blues, eu gosto muito de soul music, eu gosto muito dessa música que é... Tem, assim, aquela coisa do Otis Reding cantando... Try a little character dance! Todo... Assim... Tipo, Elisa atrás da porta, sabe? Então isso a gente valoriza muito aqui no canal. Então... É isso, né? Então... Bem assim, se a música não traz isso pra gente, então tipo, não faça. Igual o Charles falou. E é isso, acho que basicamente era sobre isso que eu queria falar hoje, né? Sobre essa coisa meio guts, que a gente valoriza muito aqui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.